Oiê, sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje vai ser um dia de espadeio que vocês amam e eu também, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like no super canal, se inscrever aqui também e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, tá? E aí eu já começo pegando os produtinhos de cabelo. Os produtinhos que eu vou usar hoje, esses daqui, ó, vou usar a Nutri Rosé, né, que é de nutrição da Eudora. Vou fazer uma acidificação capilar no meu cabelo antes de aplicar os produtos, né, porque meu cabelo tá precisando. E protetor térmico, pré-shampoo, tônico poderoso. Acho que vou dar uma sejeitura que não pode faltar, né? E aí vamos lá pra nossa rotina. Dava pra ver que eu tava precisando desse espadeio total, né, pra revigorar. E eu já comecei passando o pré-pull no cabelo, né, pra deixar de uns 10 minutinhos antes de começar a lavar. Vou pegar agora os produtos de banho, né, e pós-banho. E vou usar pela primeira vez esse sabonete líquido aqui da Dove de Coco, que eu tava esperando ansiosamente um espadeio pra poder usar e testar, né? Eu já senti o cheiro, ele é muito cheiroso. Vou usar depois também esse hidratante aqui, que é um importante flor de baumilha. O esfoliante. Sabonete íntimo. Banho e pós-banho vai ser esses daqui. Eu sei que não tá combinando muito o cheiro, gente, mas é o que eu tenho, né? É sabonete íntimo, é esfoliante, sabonete corporal e hidratante. Eu tô louca pra testar esse daqui, ó, da Dove. Nossa, tô muito louca pra testar ele no corpo de Coco. O cheiro dele é maravilhoso e é bem difícil de encontrar. Já venho pro banho, né, pra começar a lavar esse cabelo que só Deus. Começo com o shampoo, né, pra lavar a pente, tirar todos os resíduos, as impurezas, sujeiras também, né? E eu venho massageando com a chuva massageadora e depois eu venho tirando. Feito isso, eu venho aplicando acidificante no meu cabelo já, com o cabelo limpo, né? Eu venho aplicando um pouco na mão e passando pelo comprimento do cabelo. O jeito que eu aplico o acidificante, gente, é basicamente passar ele, né? Deixar agir uns 5 minutinhos e não tirar ele, passar por cima a máscara capilar, que no meu caso vai ser essa aí, Nutrivozinha de Nutrição da Eudora. E eu aplico ela por cima do acidificante, deixa agir o tempo da máscara e depois eu retiro tudo. Tem duas formas de fazer, eu sei que tem, mas essa foi o jeito que eu gostei, preferindo o meu cabelo, né? Eu vi tutorial sobre essa, eu fui testar e gostei. Depois de ter tirado, eu já venho com o condicionador também no comprimento. Para a parte do corpo, eu vou vir com o sabonete íntimo, né? Nesse aí, dentro da derme. Depois eu vou vir com o meu famoso cheirinho da adobe, né? De coco. Gente, esse sabonete, ele é perfeito, ele tem um monte de cheiro de coco. Deixa a pele com muito cheiro, eu gostei bastante, deixa a pele bem macia também. Pós banho para o corpo, eu vou passar esse herbíssimo aqui, né? Que ele é desodorante antitranspirante, também ajuda a clarear a axila. E eu vou passar esse hidratante aqui da Paixão, Flor de Bormilha, que eu gosto bastante. Eu tenho óleo corporal dele, mas eu não curto muito óleo corporal, sabe? Vou aplicar agora o meu tônico poderoso no cabelo, né? Que ele ajuda a queda capilar, a preencher falhas no crescimento também. Eu gosto bastante de usar ele. Com a escova massajadora também. Eu tô amando aplicar o tônico poderoso no meu cabelo. Eu venho aplicando a rente à raiz, né? Com o cabelo limpo eu venho aplicando e depois eu massageio. E esse tônico ajuda muito no crescimento capilar, na queda também, preenche falhas. E aí se você tá precisando de um tônico assim e tal, eu já boto na China pra você, o link aqui na descrição. Com desconto, ele vale super a pena, a gente rende super. E aí depois eu venho aplicando o protetor térmico também no meu cabelo, né? Pra poder secar com o secador. Resultado do cabelo, ó. Ficou bem lisinho, bem brilhoso, tá vendo? É sempre bom fazer acidificação no cabelo, né? Pra tirar todas as impurezas, deixar o cabelo mais com aspecto de bonito, saudável, né? E eu passo chapinha só aqui na frente. Porque pra quem não sabe, gente, eu faço progressiva há anos já. Tô precisando já retocar a minha, né? Que é a fioterapia. Então quanto eu ainda não retoco, eu só vou fazendo só aqui na frente mesmo. Mas eu não passo mais chapinha no comprimento não, tá? Vou passar agora o reparador de pontos, né? A gente está até no final já. Eu amo esse daqui da Lola. Já quero comprar os pra testar também. Forma de skincare agora, né? Minha gaveta tá aqui de skincare. Eu nem usei esse algodãozinho ainda que eu comprei, gente. Tem tanta coisa aqui que eu não uso. Deixa eu ver esse sabonete aqui, ó. Tá cheinho. Aí eu já vou passar uma argila no rosto. Que faz muito tempo que eu não passo, gente. Na correria do trabalho, não tô tendo tempo pra nada. Por isso que eu tô tirando esse dia hoje pra me cuidar, né? Vou passar a argila verde. Vou pegar também meu sabonete. Vou usar, então, essa argila verde pra fazer, né? Que é a agilhação dos poros. Esse potinho aqui. Os utensílios. Sabonete facial, né? E o... Sérum de vitamina C. Ai, faltou pegar... Ai, gente. Esqueci já. Esse negocinho aqui, ó. Pra sujar meu cabelo. E já preparei a argila, ó. Acho que vai dar. Eu nunca sei fazer certo. A gente ou fica grossa demais, ou fica rasa demais. Mas vamos ver agora. A argila do rosto, nossa, é outra coisa. Aplicar uma argila, deixar agir, né? E eu gostei bastante do resultado. Aí agora eu vou passar a... O sérum de vitamina C só pra finalizar, né? Porque eu tô sem creme facial ainda. Então eu tô usando esses sérums aqui. Até porque tem três aqui ainda, gente. Tem esse... E tem esses dois aqui, ó. Cheinhos. Tá vendo? Que eu nem ouço direito. Agora só falta fazer as unhas mesmo, ó. Vou tentar pôr essa unha da mão e a unha do pé pra gente finalizar nosso dia de autocuidado. Eu tenho que ver se ainda tem o removedor, porque o meu tava acabando pra poder tirar esse aí. Esse negócio da unha, gente. Tomara que tenha. Que eu não quero ir na rua só pra esse. Minha maletinha, né? Deixa eu ver se vai ter. Tem só esse restinho. Eu vou fazer dar, né? Pra eu tirar a unha da mão e do pé. Fazer a unha é bem básica, tá, gente? Tá, porque eu não sei fazer. Passar meus... As minhas... Bases, né? Fortalecedores que eu tô um tempo já sem passar. Então minhas unhas estão tipo quebrando... Crescendo e quebrando, gente. Que saco. E aí eu vou passar esse esmalte aqui, ó. Porque eu não gostei disso que eu apliquei, que aquele dali... Sei lá, acho que eu não tô mais acostumada a usar essas cores. Não gostei muito. Terminei de fazer unha do pé, ó. Ficou assim, esse... Meio nude, né? Falta só tirar o borrado. Eu cortei, lixei, né? Tirei o esmalte antigo. Já finalizei, ó, a minha unha básica. Falta só tirar o borrado já indo, né? Mas tô esperando secar. E aí eu passei esse daqui da ilus, meia de seda. E passei esse piscou, secou. Aí ficou assim, bem básico, gente. Bem sutil, que a minha unha é pequena também. E o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito vocês terem gostado do spa dentro de hoje, tá? Foi bem completão. Fiz tudo o que eu tava querendo fazer. Daqui ela repaz de nada, né? E é muito bom tirar o tempo pra cuidar da gente, tá? Então se você aí, amiga, não tirou o seu tempo pra cuidar de você, vai se cuidar, mulher. Que você... Todo mundo precisa do seu momentinho. Só isso a você e os seus cuidados. É muito bom, né? Pra gente começar a semana bem, tá? Então se você gostou, não esquece de deixar o seu like, ajuda super o canal. Se inscrever aqui também, tá? E a gente vai ser uma descrição pra não perder nenhum vídeo. Então é isso. Um beijo e até o próximo.